Dominou bonito o Gugu, hein? Botou no chão. Dominou, puxou pra pé na direita. O torcedor diz que é pra bater! Tá na rede! Gol! Santa Rosa! Faz o primeiro gol da batida de fora da área. Chute forte do Gugu. O Aroelha disse bate, bate. Ele dominou, puxou pra perna boa aqui à direita. Meteu um pombos em asa, mandou chubo grosso na frente. O time da região de Monsanto. 1 a 0, Gugu, número 10. Faz o primeiro gol. O gol tá filmado pra ir pro nosso canal no YouTube. Nós estamos com quase...